As casas bacana aqui, Kildare Avenue Vamos entrar no L aqui Que é de Pedrisco Bem limpo hein Cercas de madeira O pessoal não pinta Aquela ali ta pintada A que ta aberta ali foi pintada Porque a maioria não é pintada Ou de repente a pessoa compra Já pintado né Assim bem Bastante cerca Porta de garagem desmanzelada Sem Acho que sem muito cuidado né Estamos em Skook A avenida ai pra frente é É A Octon Isso que é interessante em Chicago Eu já vi bairros que não tem isso daqui Mas a maioria tem Que é essa ruinha atrás Para as pessoas entrar com o carro na garagem E deixar o lixo Então Os latões de lixo não ficam na frente Inclusive em Dantal Vamos mais um pra gente ver As casas As casas não tem Muro Tem cerca Ó Aqui passou um verniz Portãozinho bem feito Olha a garagem prumada ó Limpa Aqui também ó Ó Ou esse tem a garagem lá dentro ó Tem um portão aqui e a garagem lá A casa meio feinha por trás Não sei como é que tá lá na frente Mas essas ruas de trás Esses latões de lixo aqui mantém a frente Bem mais limpa e organizada Essa aqui tem um deck daora Embaixo e em cima Sistema de ar condicionado central E vai embora ó Vai embora Olha aí a Ford Flex pequenininha ali Vamos ver se não vê ninguém Ó Cub Esse é o Cub Acho que é da Não sei se é da Nissan Pequenininha Nissan Club É esse mesmo Ok Apartamentos à frente Apartamentos do lado Na realidade são casas de 3 níveis Porão, primeiro andar e segundo andar A esquerda nós temos uma lavanderia que eu já usei Ela é um pouquinho mais caro Mas eu gostei Porque a roupa seca aí Secadora funciona Aqui nós temos um mercado húngaro Que eu pensei que tava fechado quando eu entrei dentro Mas é daquele jeito mesmo Tem muitas Muitas coisas desmanzeladas Com pouco cuidado Muita coisa antiga Tem Loja Cabeleireiro Café Lanchonete Bem antigo Porém bem cuidado E tem coisa que é bem desmanzelada Teoricamente Nas que eu vi desmanzelada Não quer dizer falta de higiene Ou porcaria Mas assim O pessoal não dá muita bola Para determinadas coisas de Design De colocação De enfeite Não se preocupa com isso Mas já vi também lanchonete aqui Não dá coragem não Incrível Principalmente em bairros tem bastante lanchonete Mais simples Eu quando fazia entrega Aqui nos restaurantes buscar Eu vi muito Uma antiporta Por causa do frio Existe a porta Principal ali na rua Aí entra Tem um tapete Tem um lugar para deixar guardar chuva Depois a porta Para você entrar dentro do bar Do restaurante Ou da lanchonete E nesse meio Em vários que eu entrei A maioria era mexicano É O cheiro mal Do tapete De sujeira E de pano molhado Eu tenho um nariz Fenomenal Pega o cheiro Desagradável Bom mesmo né Mas eu senti muito desconforto Nessas 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 antientradas Dos restaurantes Lugares bem fedidos Tipo Restaurante, bar As pessoas teriam que Ter um cuidado E quando eu ia em alguns restaurantes Que tinham a mesma No mesmo corredor Essa entrada Já tinha o cuidado de ter um Cheiro neutro Ou cheiro de limpeza Esse tipo de coisa Mas a maioria Fedido Assim vários era mexicano Tipo bar Ninguém ta nem ai né Eu acho que normalmente ninguém ta nem ai Nós temos essa percepção Eu acho I think so E Tipo Não existe uma preocupação muito grande Mas tem lugar que existe né Você sente a diferença na hora que entra Não tem jeito Curiosidades Música